A caridade é uma das práticas mais poderosas para a evolução espiritual e pessoal. Ao ajudar o próximo, abrimos nosso coração para o amor e desenvolvemos a compaixão. Esse ato de doar, seja tempo, recursos ou atenção, nos ensina a valorizar o que temos e a enxergar o mundo de maneira mais ampla. A caridade nos aproxima da verdadeira fraternidade e nos torna mais conscientes das dores e alegrias dos outros, criando laços de irmandade e promovendo o crescimento mútuo.